A que toca só as melhores, no comando das mixagens, Cleverson. A que toca só as melhores, no comando das. A que toca só as melhores, no comando das. A que toca só as melhores, no comando das. A que toca só as melhores, no comando das. A que toca só as melhores, no comando das. A que toca só as melhores, no comando das. A que toca só as melhores, no comando das. A que toca 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 as melhores. A que toca as melhores, no comando das. A que toca as melhores. A que toca as melhores. A que toca as melhores, no comando das. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.